Oi gente, mais um vídeo do mês-versário do Rian e agora é o segundo mês-versário dele e a Dinda já tá aqui em casa, nós vamos fazer o bolo hoje e ela trouxe tanta coisa, tanta sacola que eu já tô curiosa pra ver a única coisa que eu vou dizer pra vocês é que o tema dessa vez vai ser do Mickey olha só o que que já tem aqui nessa sacolinha ela tem aquele arco que é desmontável, né? no primeiro mês-versário vocês viram e já já a gente vai montar e eu mostro pra vocês é tipo um bambolê grandão, né? que a gente faz de decoração e daí dessa vez a gente vai botar esse forro no arco e aqui tem... como é que é o nome desse papel? isso aqui? TNT, olha que lindo que lindo de listra então é tudo meio preto, branco e vermelho, né? aí aqui vai ser a cabeça do Mickey ela já encheu, já trouxe até cheio dessa vez a Dinda já veio mais preparada ó, os balonzinhos pequenininhos, vermelho e preto e já já a gente mostra pra vocês montando isso tudo então aqui a gente já tem a forma de 20 centímetros é aquela que sai o fundo ela já botou papel manteiga e a receita da massa do bolo é bem fácil é 5 ovos 130 gramas de açúcar vamos bater na batideira depois a gente acrescenta 130 gramas de trigo que já tá lá esperando depois duas colherzinhas de fermento isso é a receita do bolo, gente, bem fácil e o recheio dessa vez vai ser de paçoca então eu comprei aqui uma embalagem de paçoca vem 200 gramas e leite condensado e creme de leite, né? então vai ser uma pro brigadeiro e outra pro bolo e dessa vez eu vou fazer cupcake eu nunca fiz cupcake na vida vai ser a primeira vez eu escolhi o papel vermelho pra combinar com o Mickey tem um gatinho aqui no meu colo o bolo já tá lá no forno, gente e agora nós vamos fazer os brigadeiros o recheio do bolo também aqui vai ser de paçoca já coloquei a paçoca aqui dois leites condensados depois também vai um creme de leite e uma colher de margarina tá, então aqui o recheio do bolo já tá pronto olha que delícia deu bastante deu mais do que mês passado porque nós vamos fazer duas camadas de recheio no bolo e agora a gente vai deixar esfriar ó, o bolo já tá pronto olha que lindo que ficou, tá o bolo já tá pronto já já a gente vai cortar aí a gente lava a forma, né pra botar o saquinho pra deixar ele na geladeira de um dia pro outro, né com o recheio e daí a cobertura a gente faz só amanhã que é o dia do mês versário aí agora nós vamos fazer o brigadeiro e dessa vez o brigadeiro vai ser de chocolate mês passado o brigadeiro foi de chocolate branco, né então aqui tem leite condensado, margarina e nescau aqui eu tenho forminha de silicone e eu comprei a forminha de papel eu vi um vídeo, uma guria fazendo ela pegava a forminha de alumínio e botava de papel dentro pra levar no forno eu não tenho de alumínio então eu vou botar no silicone mas eu imagino que se você não tem essa pode botar numa forma normal dentro então vamos lá para os ingredientes do cupcake eu peguei uma receita na internet e essa receita eu vou fazer a metade dela aí só no final que eu vou conseguir falar pra vocês certinho a quantidade, tá então a receita dela original é um ovo grande se tu querer fazer a metade vai ser um ovo pequeno já tá ali depois 250 de leite como eu vou fazer metade ele tem 125 de leite agora é 115 de óleo vou botar 57 de óleo então vou zerar aqui e eu vou botar no mesmo copo então vamos lá 57 de óleo então pronto 57 de óleo depois aqui tá falando 240 de farinha de trigo então eu vou botar 120 e 180 de açúcar eu vou botar 140 aqui o cupcake dela era de chocolate ela usou chocolate em pó eu não vou pegar então é só tirar o chocolate fora e depois 15 de fermento que eu vou botar então 7 gramas de fermento então vamos lá então aqui tá botando um ovo vou botar aqui esse líquido o óleo e o leite então aqui na receita dela era 180 de açúcar e o meu foi 90 então esses ingredientes a gente vai bater no liquidificador e depois numa bacia a gente só vai colocar o trigo e o fermento aqui dessa vez a Letícia trouxe da casa dela a faca com uns dentinhos que é bem mais fácil pra cortar, né Le? e dessa vez o bolo vai ser cortado duas vezes pra ter dois recheios então ali a primeira parte ela já cortou e como que é o nome desse papel que tu comprou? acetato acetato ó ela comprou esse papel durinho transparente pra gente ir botando os recheios e botar na geladeira então 120 de trigo vou botar a misturinha do liquidificador mexer bem e por último eu coloco o fermento vamos ver se vai dar certo gente tô meio preocupada com esse cupcake nunca fiz cupcake na vida vamos ver ó então ali na massa primeiro ela umedeceu com água e açúcar depois foi metade do recheio gente, pensa o cheirinho de amendoim que delícia aí ela vai colocar outra massa umedecer com água e açúcar o resto do recheio finalizar com o topo do bolo e nós vamos deixar na geladeira até amanhã daí amanhã a gente vai fazer o chantilly por fora e a decoração que é do Mickey aqui eu já misturei até com fermento o meu forno já tá ligado 180 grau pré-aquecendo e eu vou colocar nas forminhas e vamos assar pra ver como que vai ficar e aí Ó, gente, deu nove cupcakes, então eu vou botar aqui na assadeira. Com muito cuidado e levar no forno. Vamos rezar pra crescer e ficar lindo. Depois eu mostro pra vocês o resultado. Ó, então agora nós vamos pra parte da decoração. E aqui a Lê tá montando aquele arco desmontável, né? Que ela comprou no Mercado Livre. Deixa eu mostrar a Dinda, né? Que hoje ela nem apareceu no vídeo. Nós tava na pauleira fazendo os bolos e nem tinha filmado ela. Então é bem fácil de montar, como vocês estão vendo. Como eu falei, ele parece ser um bambolê. E daí ele vai ter um pezinho, né? E o pezinho interessante é que a gente enche com água pra ele ficar em pé. Também daria de encher com areia, eu acho, né, Leila? Se a pessoa quisesse. Então, ó. Aqui é como eu falei, o bambolê, né? Quantos que ele mede? 70. 70 centímetros. Ele é bem grande, ó. Tamanho e largura da mesa. E aqui nós vamos fazer o painel do Mickey. Então ela fez o fundo branco. Deixa só eu mostrar. Isso. É com papel sulfite mesmo e com durex. Ela fez o tamanho do bambolê o fundo. E esse aqui é a TNT que ela comprou assim nessa estampa. Olha que linda essa estampa, gente. Amei. Vamos colar com cola quente agora. E agora ela vai colar com cola quente. E agora ela vai colar com cola quente. Ó, então aqui nesse painel, a gente vai fazer a cabeça do Mickey. Ele tá colando aqui as orelhinhas, né? Aqui as orelhas, lá a cabeça. E aqui eu já vou mostrar pra vocês, ó. Vai ser o topo do bolo. Então tem o Mickey, o número 2. E aqui, olha que legal. O pezinho e a mãozinha que também vai ficar no bolo. Aí esses aqui eu já vou recortando. E aqui a cabeça que ela já tá finalizando. Ó, a Rianja tá no clima da decoração, de vermelhinho. E a Linda tá fazendo o arco desconstruído com aqueles balões pequenininhos. E ela comprou esse balão na Shopee. Olha que lindo esse vermelho, gente. Vocês não tem noção. Ele é vibrante, né? Lindo, lindo, lindo. Vou mostrar pra vocês meus cupcake assados. Não sei porquê, gente. Mas olha o que que aconteceu. Parece que abriu. Tá vendo? Aí ficou meio feinho. Ó. Mas aqui, como a gente vai botar o chantilly por cima, acho que vai disfarçar. Eu vou cortar um pedacinho. Fazer um buraquinho. Botar a brigadeira aqui dentro. E depois amanhã a gente bota chantilly. Mas, ó, aqui já cortamos. Já cortei todas as partes do Mickey. E a Letícia já tá finalizando o arco. Ela tá botando aqui o forro. E os balãozinhos já estão todos presos. Ficou o arco desconstruindo. Ó. Já cortei. Tirei aqui, ó. Com a faca mesmo. Depois a gente corta a tampinha pra fechar. E aqui eu vou pegar uma colherzinha de brigadeiro. Uma colherzinha bem pequenininha. E vou botar ali no meio. De recheio. Preparação dos brigadeiros. E como eu falei, esse mês é brigadeiro de chocolate. Oi, gente. Hoje já é o outro dia, domingo. E hoje é o meu adversário. E eu e a Letícia já estamos aqui finalizando as coisas. Ale. Oi, Le. Ela vai fazer o chantilly pro bolo e pro cupcake. E a gente já tá botando a mesa aqui no lugar. O arco ficou lá. Os Mickey. A Letícia trouxe da sobrinha dela. Aqui nós vamos colocar o bolo. Aqui tá aquelas pecinhas que a gente cortou ontem. Eu vou botar o palito pra nós colocar no bolo. E aqui as bolinhas que eu coloquei pra fazer as orelhinhas do Mickey em cima do cupcake. Então vamos ver como vai ficar. Olha, gente. Que lindo o bolo com dois recheios. Agora a Le vai botar o chantilly. Depois eu vou botar o chantilly em cima do cupcake. Porque aqui eu fechei com a tampinha, né? Aqui dentro tem brigadeiro. Olha que feio que ficou. A nossa sorte. A gente tá torcendo pro chantilly disfarçar essa coisa feia, né? E aqui eu tô colocando o palitinho. Ó, aqui vai ser a mãozinha do Mickey enfiado no bolo, né? Aqui o pezinho do Mickey, ó. Enfiei o palito assim. Porque ele vai ficar na frente do bolo e a cabeça do Mickey. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto